Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 16 de outubro, celebramos a memória de Santa Ediviges, a padroeira dos pobres e dos endividados. Ela foi uma mulher de fé que viveu no século XII e XIII na Alemanha e na Polônia. Casada com um duque, ela teve seis filhos e se dedicou a cuidar da sua família e do seu povo. Ela era muito generosa e caridosa, pagando as dívidas dos presos, construindo conventos para as viúvas e os órfãos, e visitando os doentes e os necessitados. Que Santa Ediviges interceda por nós junto ao Pai Celestial e nos obtenha as graças que necessitamos. Amém. Segunda-feira, dia 16 de outubro, dia de Santa Ediviges, oremos. Ó Santa Ediviges, que fostes uma mulher de fé, de caridade e de justiça, que socorrestes os pobres e os endividados com generosidade e compaixão, que fostes uma esposa fiel, uma mãe exemplar e uma religiosa fervorosa, rogai por nós junto ao trono do Altíssimo. Ó Santa Ediviges, padroeira dos pobres e dos endividados, atendei-nos nesta hora de aflição e concedi-nos as bênçãos que vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria, a nossa Mãe Amada e a nossa Rainha Celestial, e oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ofereçamos os nossos corações à Santa Ediviges, que nos inspira a seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Ele é o Filho de Deus e o Filho de Maria, a Mãe da Igreja. Ele é o nosso modelo de amor, de paz e de santidade. Ele se entregou na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos ensina a amar a Deus com todo o nosso ser, a orar com fervor e confiança, e a servir aos irmãos com humildade e caridade. que Santa Ediviges interceda por nós junto ao Pai Celestial e nos obtém as graças que necessitamos. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal. Dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.